Não se trata de uma história qualquer, é a nossa história. Olá, estamos mais uma vez aqui no seu, no nosso programa, programa Voz Missionária pela televisão, o programa dos Gideões Missionários da Última Hora. Com muito prazer, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez. No programa de hoje você vai ver Gideões Missionários da Última Hora, na Ilha de Páscoa. Queremos levar até você o projeto Ilha de Páscoa. Deus lembrou-se das ilhas. E hoje nós estamos mostrando a você que o projeto deu certo. Já conquistamos dezenas e centenas de almas para Jesus. Surgiu a necessidade de construirmos o templo. Parecia que isso é impossível, porque aqui é tudo muito difícil. Quando se prega o Evangelho, se convertem pessoas a Jesus. Quando se predica o Evangelho, se convertem almas ao Senhor. A única coisa que tenho a dizer é parabenizá-los por essa igreja tão linda. E nós sabemos que o que faz a igreja não são as paredes, mas sim as pessoas. E ainda, Zambésia. Nosso missionário faz casamento. É aquela piscadinha. Mulheres se reúnem para louvar a Deus numa simples igreja na Zambésia. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa ao dente deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Missionária entrevista as almas e conta o que Deus faz com elas. Cantar e rei, o Deus do céu. Minha vida sem Jesus, eu era muito triste. Eu era uma menina muito medrosa, eu tinha medo de tudo. É fruto de muita lágrima, muito trabalho também. Que você tem feito e que nós também temos feito aqui em Kerimane, província da Zambésia. O programa Voz Missionária apenas está começando. Muito obrigado pela sua sintonia. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa ao dente deles. Tem hora que dá vontade e a gente está lá, né? Porque é contagiante a alegria quando Jesus entra e faz a obra no coração. E as pessoas que tinham uma velha vida, passam com uma vida com alegria. Às vezes, com simples, uma simples caixeta se torna um grande instrumento. Uma simples lata se torna um instrumento para louvar ao Senhor. O programa Voz Missionária é isso. É apresentar a você aquilo que o missionário está fazendo no campo missionário. Gideões Missionários da Última Hora, em todos os lugares nós estamos. Mas vamos falar sobre o Pacífico também. Estamos falando da Ilha de Páscoa. Para melhor esclarecer o que aconteceu, veja só essa matéria. Ilha de Páscoa. Está situada a 3.700 quilômetros de distância da costa oeste do Chile e constitui a província chilena de Ilha de Páscoa. Sua população é de aproximadamente 3.591 habitantes, na qual 3.304 vivem na capital Rangarroa. É famosa pelas suas enormes estátuas de pedra. Faz parte da 5ª região de Valparaíso, pertencente ao Chile. Uma ilha com grandes ideologias e crenças indígenas, trazidas pelos indonésios há milhares de anos. Há mais de 20 anos, os Gideões Missionários da Última Hora chegaram através do pastor Cezino Bernardino, na longínqua Ilha de Páscoa. Há anos atrás, nós, Gideões Missionários da Última Hora, inauguramos a igreja naquela ilha, na qual veio beneficiar aos ilhéus em grande maneira, tanto social quanto espiritual. Os anos passam e lá estamos, cada ano com novas almas que aceitam a Cristo como Salvador. Nesta visita ao campo missionário da Ilha de Páscoa, além de visitar e animar os missionários que sigam avante, pastor Cezino também ordenou para que fosse feito mais um batismo em águas, conforme o mandamento de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado, será salvo. A alegria de ser batizado nas águas do Oceano Pacífico é contagiante. Uma natureza exuberante. Só resta mesmo orar e agradecer a Deus por mais esta grande vitória em poder estar nas terras distantes, cumprindo sim com o chamado até os confins da terra. Eu tenho certeza que você que está em casa agora está sensibilizado em dizer eu quero contribuir com uma obra missionária, com os gidiões missionários da Ultimora. Aqui está o nosso telefone 047-3404-8700 ou visite o nosso site, vá lá nos projetos e veja o que nós estamos fazendo em mais de 24 ações em que nós estamos, com mais de 1.270 famílias missionárias e é sustentada por você, meu amado e querido telespectador. Aqui está o nosso telefone mais uma vez, 047-3404-8700 e o nosso site www.gidiões.com.br Navegue nele, veja e sinta a veracidade que temos das palavras que aqui estamos falando. Eu sou o pastor Claudinei Nunes, que vou me despedindo deste programa desejando a todos vocês uma paz que excede a todo entendimento. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade.